Fala meus amigos, como encartar um golinho novinho para cantar o canto do azulão, beleza? Eu vou falar a minha experiência nesse sentido e eu garanto a você, se você tem um golinho novinho, 100% de certeza, sem precisar de muda de pena, como o teu golinho vai cantar em 10 meses cantoria de azulão. A questão é, muitos criadores adquirem um golinho, filhote, novinho, bem novinho mesmo, novinho que eu digo já comendo só, aprendendo a chamar e imagino que a cantoria sairá bem rapidinho, não é assim. Você precisa ter paciência, estou falando isso por experiência própria, beleza? De quem já fez esse processo e aqui na minha região, todo criador de azulão e golinho faz esse processo. Primeira coisa, você adquire o golinho ali, muito novo, ainda pardo, o bico ainda praticamente preto, com algumas pintas já amarelas, ou seja, você já sabendo que é macho, beleza? Você vai colocar ali ao lado do teu azulão. Ao lado não significa gaiola colada, mas pode ser ali próximo, entre 1 a 3 metros. Deixe esse golinho lá, trate dele, não coloque ele para fora, no banho de sol e nem leve para a beira do mato. Não deixe ele ouvir outro golinho chamando e não deixe ele ouvir outro golinho cantando. Muitos criadores querem fazer esse manejo, querem fazer esse processo, aí erram em estar levando o golinho para o mato e erram em estar colocando esse golinho próximo de outros golados. Não funciona, meus amigos, ele tem que esquecer totalmente a sua raça, tem que esquecer a sua personalidade, beleza? Aquilo que ele vai passar o dia escutando diariamente é o que ele vai tocar para frente daquele momento em diante. Ele vai esquecer o chama, a primeira coisa que você vai perceber no golinho é o chamado, beleza? Ele vai começar ali entre 5 meses e 6 meses ao lado desse azulão e ele vai começar a chamar de azulão. Alguns golinhos começam muito mais cedo. Vai começar a ensaiar as notas de canto do azulão lá para o 7º mês e você vai começar a perceber isso. Não coloque para fora durante esses 7 meses. Enquanto esse golinho não firma canto, não coloque para fora. Ah, Rosinaldo, mas ele não vai cantar fora. Vai, meus amigos, vai. Você precisa primeiro firmar a cantoria desse passarinho. O objetivo é o quê? É fazer o golinho cantar de azulão. Então, para fazer o golinho cantar de azulão, é preciso ele esquecer metanóia, esquecer também noção do tempo. Ele estando dentro de casa, ele vai aprender sem precisar mudar a pena, sem precisar entrar em processo de pena. Um esquiador já tem um golinho preto, aí esperam que o golinho entre numa muda de pena, tal e tal e tal. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de uma coisa concreta, de uma coisa que acontece de verdade. Estou falando com experiência própria de quem já fez isso e sempre farei isso. Estou com uma golinha aqui que estou esperando ela aprontar. Beleza? Que veio lá do criatório do meu amigo Jailson. O meu amigo Jailson fez essa doação. Passei para ele um filhote de cardeal. Ele passou para mim essa golinha fêmea. Estou esperando ela aprontar. Beleza? Quando começar as chuvas por aqui, ela vai aprontar. E você vai acompanhar todo esse processo comigo. Quando nascer filhote aqui de golinha, eu vou fazê-lo cantar de azulão. Já fiz muito isso e todo criador aqui na minha região faz isso. Beleza? Esse é o caminho. É você ter o golinha pardozinho, bem novinho. Beleza? Se você colocar um golinha já do bico amarelo, já cantando estalo de açoite vindo do mato. Acontece, mas o processo já passa a ser mais de ano. Muito demorado. E esse golinha tem que baixar a ordem e vira aquele negócio. Quando você está com golinha do bico preto, sendo macho, é 100%. Em 10 meses ele está cantando bem limpinho, igual azulão. Ele vai cantar igual as notas do seu azulão. Do mesmo jeito que o seu azulão ele vai cantar, beleza? Não leve para o mato, não coloque no banho de sol, enquanto esse golinha não começar a limpar canto, firmar cantoria. Quando ele começar a aparecer a golinha, a goladazinha aqui, beleza? Esse golinha já vai estar passando de ano. Ainda já dá para ir colocando para fora, beleza? Mas não deve levar para o mato, para ele não ganhar muita ordem. Se ele não ganhar muita ordem, ele vai começar a querer disputar com outros golados de alguns amigos que estejam com o gaiola lá. Ou até querer disputar com os golados do mato. Com isso ele vai perder a noção do encarque. Lembre-se, o azulão é a referência do golinha que vai ser encartado. Beleza? Então o azulão sendo a referência do golinha que vai ser encartado, para onde esse golinha for o azulão tem de ir. Por isso que é muito importante você gravar a cantoria do azulão. Não é qualquer azulão. É do azulão que você quer que o golinha encarte. Beleza? Exemplo, quando ele já estiver com a golinha aqui, ele já vai estar com mais de ano, ali um ano e três meses, um ano e quatro meses, um ano e dois meses. E você for levar para a beira do mato, esse golinha ele vai ficar tímido, esse golinha ele vai ficar quieto, esse golinha ele vai ficar praticamente mudo. Por conta que ele não tem manejo, já um ano aí, sem ir na beira do mato. Aí você vai treinando, você vai treinando, tudo é treinado. Mesmo jeito, quando você for colocar para fora, nesse processo ele não pode estar ouvindo do golinha e não pode estar disputando com outro golado. Ele tem que disputar com o próprio azulão. Qual é o conselho? Quando chegar, passar ali dos sete, oito meses e você for começar a colocar para fora, ele já cantando de azulão, sempre coloca ele ao lado do azulão. O azulão sempre vai ser referência para esse golinha. Meu amigo, esse seu golinha, ele vai cantar de azulão sem ser preciso muda de pena, sem ser preciso encapar, sem ser preciso... Essa frescura toda que inventam por aí, nada disso. O seu golinha ele vai pegar a referência do azulão sem nenhuma dificuldade, beleza? A única dificuldade que você vai enfrentar é ter paciência. Paciência é a chave. Paciência é a chave. Quando terá ali meados de um ano e seis meses, esse seu golinha já vai estar bem cinzento, as costas já vai estar aparecendo a golinha quase pretinha já. Esse golinha já vai estar praticamente cantando limpo, 100% de azulão. Certeza absoluta se você tiver paciência. Um dos problemas de amigos que querem cantar golinha para cantar de azulão é exatamente achando que vai começar agora e amanhã vai ter resultado. Meu amigo, vou lhe dar um conselho. Trate desse golinha dentro da sua casa do jeito que você trata os seus passarinhos e esqueça. Quando eu digo esqueça, eu não estou deixando você dizer que ele fique largado. Mas esqueça e dizer que tem um golinha. Deixe o tempo passar. Quando o tempo passar, que tiver por esse período que eu falei agora, aí você vai entender que a dificuldade que você teve de esperar vai valer a pena. Se você perguntar, Rosnaldo, um golinha pretinho, meu amigo, aí a demora é fora do sério. Esse golinha precisa ter cabeça mole, é muito complicado, não aconselho você tentar fazer isso. Agora com um golinha pardo, novinho, bico preto, aparecendo apenas pontinhas amarelinhas no bico, todo preto. Você já sabendo que é macho, a dica, adquirir um golinha bem pretinho, bem novinho do bico preto, repara se tem as pontinhas, a pintinha branca na cor das duas asas de lado. Se tiver, é macho. Beleza? Galera, esse é o caminho. Você vai ter um golinha cantando de azulão, se você tiver paciência e se você seguir essas dicas. Estou falando daquilo que eu sempre fiz e amigos sempre fizeram. Beleza? Não existe outro processo. Encapar, enrolar, abafar, esqueça. Esqueça. Faça o jeito que eu estou dizendo que você vai ter um golinha 100% cantando de azulão. Beleza? Gostou o like? Não gostou o dislike? Fica com Deus. Um forte abraço. Valeu, meus amigos. Tchau.